Aplausos Pai, Pai! Pai, eu amo minha herança! Pai, eu tenho a cara! Quero pute a perna em chá, você! Oh, meu amor! Eu também vou chorar. Meu pai! Meu pai, é muito mais triste! É meu maior pqs a roupa? Eu vou ser uma mulher que eu vou ser esse dia. Amando você! Venha aqui, Lucas! Come aqui, Lucas.